Música Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Se essa rua fosse minha, eu mandava lá Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem, vamos com a gente, vem pra rua, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil